Gente, eu vim aqui na rua rapidinho, eu deixei a janela ali aberta, eles nem viram que eu abri a janela E eu vou espionar eles, vou ver o que eles estão fazendo Gente, ó, gente, calma aí, calma aí Tô muito baixo Calma aí, Ju Fala, meus filhos, tá começando mais um vídeo aqui no canal Cara, já vou começar, já vou começar aqui, abandonaram nós a gente aqui em outro brinquedo Eles estão na Fireweep, mano, é a maior montanha-russa daqui do parque Cara, é invertida a pessoa É a única invertida, na verdade Mano, é muita loucura Eu não vou nem a pau de... Gente, cês sabem, eu não tenho coragem A Lara, não, a Lara nem se fala, né? A Lara chama todo mundo pra ir e a única que não vai, mano O Flávio, ele tá se fazendo um monte, eu queria que todo mundo fosse O Flávio é outro que não vai Eu vou sair de casa falando que eu não ia ir, família, então O Flávio, a Lara e eu, e a Vanessa A gente tá tudo no mesmo barco A gente não tá indo em brinquedo nenhum Só vamos ver os animais, família A gente só foi ver os leãozinhos, os tigres E é isso, gente Gente, comprei Fini aqui pra mim E olha quem já roubou Só um ursinho é meu, hein Já roubaram os meus Fini, mano Olha só Ó, deixa eu pegar um pelo menos, né? Daqui, ó, gente Isso aqui é muito bom, mano Muito bom Ei Gente, o Flávio tá na Fire Roof Ele não saiu ainda Gosto isso aqui, ó Qual que você pegou? Qual que é o seu preferido? Esse Ah, esse é bom Eu prefiro esse aqui, gente, ó Então esse aqui é muito bom Gente O Serginho e a Isa tão muito abraçadinhos pro meu gosto Ah, tão muito, muito, muito Tão muito abraçadinhos pro meu gosto Vocês tão vendo? Ó, eles tão lá, ó Fê, você tem que espionar eles Sem eles ver que tão sendo espionados Ó, eles tão fazendo um coraçãozinho pra nós, mano Tão fazendo um coraçãozinho pra nós Gente, não, ó Vou filmar mais um pouquinho pra vocês Tá tudo gravado Tá tudo gravado Olha quem já tá lá Ó os crunches Oi, cadê o Fabinho? Gente, eu não vi o Fabinho Cadê o Fabinho? Eu não vi o Fabinho, gente Oi, Isa Oi, Isa Como é que foi? Não, eu fiquei de boa Mas a gente tá desistindo ali Meu coração foi isso aqui Fala no teu vídeo Você é um cagão Eu não vou Você é um cagão Isso é o quê? Eu tô prenha Ah, mas tu não iria Mas tu não iria também Cagou, né? Você é mais cagão que eu Você é igual teus filhos cagão Eu não vou O Flávio sumiu Cadê o Fabinho? Não vou Cadê o Fabinho? Gente, o Flávio e a Lara sumiram Perdemos eles Perdemos eles Não sabemos onde que eles estão E ó, ó, ó Olha ali, olha ali Olha os dois Gente, eu só tô, ó Só tô aqui, ó Só espiando eles Gente, olha lá os dois Na fila, ó Ó O que que eles fazem Quando a gente não tá vendo? Ó, eles viram nós, ó Ó, só agarradinhos lá na fila Gente Eles vão ir Na Big Tower Olha o tamanho disso, gente Pelo amor de Deus Olha isso Cara, eu não tenho coragem de vir aqui A gente vai tentar filmar eles Lá na Big Tower Segue pro lado, outro lado, gente Tá todo mundo correndo aqui Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Eles tão lá, ó Rápido, gente Ó, tem um pessoal saindo O que que deu? O que que deu? Eles saíram Como assim? Como assim? Voltaram de lado de novo Ai, não Eu vou aí, eu vou aí Eu vou aí Eu vou filmar Eu vou filmar Eu vou pra esse lado Gente, invadi aqui o brinquedo Só pra gravar eles E aí Boa sorte, hein Mano, olha a altura disso Eles já subiram? Sim, eles sumaram Ai, Pedro, pro meio do queijo Gente Olha isso Nossa, cara Mano, é muito alto É muito alto Qual que é eles lá? É os dois de cá É os dois de cá Eles tão balançando pelo ó Não, não é É os outros Não, eles já tão balançando Não, eles tão na ponta Os dois do meio É eles da ponta Não, eles tão na ponta, mano Lá direita Olha os dois desse lado aqui, né? Olha, lá vem, lá vem Ai, meu Deus Agora Agora Vai, vai, vai Ai, tá aí Gente Lá vem, lá vem, lá vem Olha a cara deles, mano Como assim? Olha a cara deles Tão vivos? Ai, meu Deus Gente, eles tão tontos Sobreviveram Sobreviveram Gente, tamo indo embora agora do parque E a gente tem lá pra Pink House Lá a gente vai tomar um café Vai conversar E, mano Eu vou ficar de olho neles ainda, mano Vou ficar de olho neles ainda Quero ver se eles vão aprontar alguma coisa Então Partiu pra Pink House Gente, já chegamos em casa E o que que tamo fazendo? Live Né? A live dos crushes E o que que a gente tava dizendo pra eles? Que se o Serginho bater 100 mil Eles vão dar selinho ao vivo Aqui na live pra vocês Só que eles tem só 15 minutos, mano Só que, ó Tu chegou aqui com 86 mil E ele já tá com 96 mil Mano, ele ganhou 10 mil seguidores Rapidinho É, não Mostra aí 96.1 Mano, você tá ficando muito famoso Como é que você vai lidar com a fama Assim? Ele é jeito Você tá acostumado já, né? E o John só ali, ó E aí, John Tá participando da live também? Eu tenho 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 E aí Ai, amigo Vamos mostrar o pessoal das lives Cadê? E aí, pessoal da live Dá oi pro vídeo Vai lá e alguém processa, né? Porque eu mostrei o nome de Joshua Já pensou, gente? E aí, como é que tá o coração de vocês? Me conta Aquele jeito A Isa completa Gente, eu vou deixar aqui os crushes aqui fazendo live sozinhos, né? E o John vai vir comigo, vem, John? Vamos deixar eles ali aproveitarem o momento deles, né? Deixa eu fechar a porta aqui Que tá mó clima ali Tá mó clima, vocês não têm noção Gente, eu vim aqui na rua rapidinho Eu deixei a janela ali aberta Eles nem viram que eu abri a janela E eu vou espionar eles Vou ver o que eles estão fazendo Eu acho que eles estão em live ainda Gente, vamos ver como que eles vão tá Alião O que que eles estão fazendo? Ah, o John, vem cá Gente, ó Gente Calma aí, calma aí Calma aí, João Meu Deus O que que eles estão fazendo? O que que eles estão fazendo? Gente Vocês viram? Eles estão se abraçando, mano Ah, eles me viram Eles me viram E aí, galera Ah, a gente não foi dessa vez Mas eu espionei eles, mano Vocês viram? Eles estão bem assim, ó Bem assim, coladinhos Aqui, ó Só tô de ouro, gente Daqui não passa nada Gente, ó Vocês viram aí o que que eu flagrei eles fazendo? Você viu, né, mano? Já bateu mais, gente? O quanto o Serginho já bateu 100 mil? Essas duas já ter batido, mano Gente, alguém consegue ver aí quantos faltam com o Serginho a ter? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Peraí Ó, quando eu tinha visto, tava 97.5 97.8 Tá quase 100 mil, mano Eles estão fazendo uma live agora É, gente Vocês viram aí que eu flagrei eles Se abraçando Agora a gente vai entrar no quarto de surpresa E ver o que que eles estão fazendo Vai Aê O que que vocês estão fazendo aí? Estão em live Tão em live Ah, eu vou passar um negócio aí Mas vocês viram que eu espiei vocês ali? Vocês estavam de abracinho, de beijinho, né? Ó, eu gravei Gravei tudo Gravei tudo, gente Antes de você bater 100 mil E aí, bateu 100 mil ou não bateu 100 mil? Ainda não Ainda não, mano? Bota um pouquinho Gente Quando esse vídeo já for postado Ele já vai ter passado 100 mil Então Não se preocupe E o casal aqui, ó E eu de vela Com uma vela gigante aqui na minha mão Galera, então esse foi o vídeo Eu espionei os crushes, mano Vocês viram, né? Estavam só ali Só de beijinhos E eu tô aqui gravando Eu tô aqui gravando E eles tão aproveitando Que eu não tô vendo Né? Eles ficam ali só de beijinhos Só de abracinho, tá? Ó, tô de olho em vocês Ah, vocês estão em live Ah, mas Gente Olha como eles são espertos Eles Ah Eles tiraram agora Porque eles tiraram o negócio de ver ali Quem que tá batendo na porta, mano? Quem que tá batendo na porta? Gente Então é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Amanhã tem vídeo E é nóis E é nóis